A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva dos 26 envolvidos na operação Desvio Certo. O grupo criminoso praticava roubos e desvios de cargas nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. A gente mostrou esse caso aqui no SBT Interior. O prejuízo para as empresas transportadoras foi superior a 8 milhões de reais. As investigações apontaram que os motoristas das empresas transportadoras tiravam fotos das notas fiscais das mercadorias que transportavam e enviavam por meio de um aplicativo aos intermediadores. Eles faziam a divulgação e negociavam com os receptadores. Quando a carga desviada estava em local seguro, os motoristas que faziam parte da organização criminosa diziam para a polícia que tinham sido furtados ou roubados. Com a decisão, eles continuam presos em cadeias da região.